A Terra dos Sonhos tem uma sede aqui em Lisboa, numa casa que é cedida pela Fundação Dom Pedro IV, uma parceria fantástica e a quem estamos muito agradecidos, e tem núcleos também no Porto. Mas a Terra dos Sonhos trabalha para todo Portugal, inclusivamente Madeira e Açores. A Terra dos Sonhos nasceu no dia 1 de junho, dia da criança, do ano de 2007, que existe para a promoção do bem-estar, para ajudar o caminho da felicidade de vários grupos vulneráveis da sociedade. Temos três programas e apresento-vos a Pilar. A Pilar é a gestora do projeto Sonhos Transformadores e vai-vos falar um bocadinho sobre este projeto. Então, o Sonhos Transformadores é o projeto que fez nascer a Terra dos Sonhos, em 2007, para realizar sonhos a crianças e jovens com doenças graves ou em fase determinada. Neste momento, acompanhamos crianças e jovens dos 4 aos 21 anos, de diversos sítios do país. Por isso, nós, a equipa da Terra dos Sonhos, com a ajuda de muitos voluntários, vamos descobrir qual é o verdadeiro sonho daquela criança ou daquele jovem, sem nunca revelarmos qual é que é o nosso papel. E depois disso, vamos preparar todo um dia, um momento, o mais especial possível. E só nesse dia é que essa criança sabe que existe a Terra dos Sonhos e que vai ter a realização do seu sonho. Pois temos a Oficina do Sonho para crianças e jovens em acolhimento e para os seus cuidadores das equipas das casas de acolhimento. E apresento-vos a Mónica, que vai falar um bocadinho sobre este projeto e sobre o impacto deste projeto. Sou a gestora e coordenadora do projeto Oficina do Sonho, que tem como objetivo trabalhar as crianças e jovens que vivem em acolhimento residencial, bem como com os seus cuidadores e todo o ecossistema do acolhimento. O objetivo é trabalhar as competências socioemocionais. Nós trabalhamos com quatro pilares, que é o desenvolver o autoconhecimento, regular as emoções, construir relacionamentos saudáveis e encontrar sentido. Trabalhamos as competências socioemocionais e também a integração na sociedade, desde as crianças e jovens. Temos um projeto que é os sonhos profissionais, que para além disto empodera-os para um caminho profissional, principalmente aos jovens que nós sabemos que vêm para a vida adulta autónoma. Por fim, temos o eGuide, que é um projeto que surge da experiência de vida da Madalena, que já vos vai falar um bocadinho. E também vão falar duas guias em saúde, as duas primeiras guias oficiais no terreno, a Ana e a Sofia. Do eGuide, eu ao longo da minha vida sempre acompanhei muitas crianças com cancro, famílias e alguns adultos. E portanto, como de alguma maneira eu tinha a experiência de ter vivido um cancro, mesmo os próprios médicos, ao princípio, podiam ser, me importava de ir lá ao hospital, porque havia uma criança que estava com cancro, dar assim um forcing, etc. E portanto, dediquei-me muito a esta área. Eu tive o eGuide mesmo acompanhar desde o princípio, desde o diagnóstico, sempre que possível, mas não tem que ser necessariamente desde o diagnóstico, estas pessoas que estão mais fragilizadas neste momento, mais desamparadas, mais sozinhas, com dificuldade de comunicação com o médico, com dificuldade de entender este percurso da doença, tanto diagnósticos como tratamentos, como é que vai ser o dia da manhã. Portanto, acabarmos por criar sempre com todos eles uma relação de amizade e de confiança, um espaço de seguro, onde podem ter um apoio nos momentos mais difíceis e também nos melhores, porque acabamos também por partilhar muitas alegrias e muitos sucessos, graças a Deus. Um projeto começou em 2019. Nós fazemos o acompanhamento a pessoas que estejam com doença oncológica, desde o momento do seu diagnóstico, durante cerca de 6, 12 meses, ou nos casos da doença não estar a evoluir e não estar a correr muito bem, acompanhamos até, estamos do lado do doente mesmo até ao fim. Criamos relações mesmo de amizade, não é? Claro. Com as pessoas que acompanhamos, sem dúvida, e o que nós fazemos é, a pessoa quando ouve o diagnóstico de que tem um cancro, normalmente fica, sente-se meia perdida, meia confusa, sentem-se sozinhos, independentemente do que for, mas que estamos lá do lado deles, permitindo-lhes com a maior segurança a viver tudo aquilo que eles tenham que viver, mas que não estão sozinhos. É. Obrigada.